Fala galera, mais um vídeo do canal e mais um vídeo super especial com um convidado super, super especial. Lembrando que o Enzo, desde a semana passada, faz parte oficialmente do canal. Bem-vindo de novo, filhote. Vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Flá Marion, nosso goleiro de sempre, também muito bom ter você aqui, Flá. E o nosso convidado especial, nada mais, nada menos que Christian Figueiredo. Meu irmãozinho, que bom. Pode falar de Cris, Cris. Pode falar de Cris? Sou Cris? Intimidade já. Então já estamos na intimidade desde o começo. Cris, que bom ter você aqui, você que é o ícone do YouTube, né? Eu acho que quando o YouTube estava começando, você entendeu, né? No momento da sua vida, ainda jovem. Eu estava com 15 anos ali, 10 anos atrás. Meu canal vai completar agora 11 anos de idade. Eu até brinco que era uma terapia não paga. Eu tinha 15 anos, comecei o canal e meu terapeuta era câmera, que não dava opinião, não falava nada. E eu ia lançando, fazendo bruto. E naquele momento você já via como um negócio ou você fazia mesmo de zoeira? E vamos ver, e foi deixando rolar. Não, era um refúgio assim, acabava a escola, fazia minhas tarefas e eu ia para a internet, mas não para jogar jogo, eu nunca joguei joguinho. O meu lance era vídeo. Ficava editando vídeo, ver minha imagem, me editar, ver o que dava para acontecer no vídeo, efeito especial, efeito sonoro. E aí foi ficando sério o negócio. Sem pensar em tudo o que ia acontecer. E hoje são dois canais, Cris? Hoje são dois canais, que é o meu reality, que é o bastidor do programa que é o Fico Louco. Então são dois canais, o Fico Louco e o Christian Figueiredo. Aí hoje é uma loucura. E como é que está um, quantos inscritos tem, o outro quantos inscritos tem? Hoje o Fico Louco tem 11 milhões, quase 12, e o Christian Figueiredo vai completar 8 milhões, que é o reality. São 8 milhões nos dois, que coisa linda. Flá, e o convidado aí? Ele é um não sei jogar bola assumido. Não sei jogar bola assumido. Então você vai ser o cara que não vai poder tomar gol de um cara que não sabe jogar bola, que é pior. Mas aí é que toma. Não é muito pior? É muito pior, mas aí é que toma. O que você acha? Quando não sabe fazer gol, ele dá aquele chute que você não sabe para onde a bola vai, e a bola entra. Exatamente, eu sei como é que é isso. Tava pegando uma trivela ali, sem jeito e vai. E acaba a barraba entrando. E assim, ele veio para o canais e falou, não, eu quero a dificuldade, eu quero ver o que eu consigo fazer do que eu via você fazer. Vamos colocar uma bicicleta, umas gambretas. Uma bicicleta para ele fazer, uma bicicleta legal para ele fazer. Um chute de primeira no ar. Sim, às vezes um vôlei também. É? É, uma carretilha. Carretilha, legal, quero aperfeiçoar minha carretilha. Você estava falando que gosta. Minha marca é registrada. Você está gravando comigo, você tem que fazer. Então, carretilha, chapéu, tudo, quero aprender tudo. Vamos fazer então, Greg? Eu vim para sair daqui sendo o Falcão. Então é o seguinte, o canal é meu, mas hoje quem comanda é você. Resposta. Você que vai falar assim, ó, Falcão, quero a bicicleta, faz você e o Enzo aí, que eu quero ver se eu consigo fazer. Fechou. Faz a carretilha, quero dar um vôleio, você manda. Vamos começar pela carretilha, porque a carretilha, por exemplo, eu sei fazer parada. Eu queria aprender no meio do jogo. O que eu faço rolando. Rolando, aqui, ó, paradinha vai, né? Sim. Colocou. Opa. Fudeu. Olha lá, colocou e... Aí, garoto. Você quer que eu faça o que é com a bola em movimento. Isso, o cara está vindo para você e você pá, carretilha nele. Vamos começar nessa então? Vamos. Eu vou fazer a carretilha aqui, finalizar no Flamarion, o Enzo também e depois você. Eu tenho que replicar. Você tem que replicar. Tá. Mas o time venceu. Uma, duas, três, o importante é você conseguir. Tá. Fechou. Fechado? Fechadíssimo. Vamos embora? Fechado, Flá. Fechado, Fechou. Fechado, Enzo. Então, vambora. Vamos fazer a lambreta então, como você falou. Parado você consegue. Eu quero que você tenta ela rolando, não precisa por velocidade, para eu ver onde você vai errar e eu poder te ajudar depois. É que na velocidade ela passa no meio da minha perna e vai embora. Sim, mas você pode começar não tão rápido, você só pode rolar ela para você começar o movimento. Tá. Tá? E aí eu vou ver aonde você pode melhorar. Tá. Daqui pra lá? Pra lá? Eu sou sua cobaia aqui. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Deixa eu ver. Ó, foi. Foi. Dei um chapéu no falcão. Primeira correção. O que você fez? Ela sobe reta a minha bola, né? Ela tem que subir pra frente. Você é destro, certo? Destro. Você rolou pra frente, então você tem que arrumar o corpo. Como você é destro, você rola um pouquinho pra cá, porque você faz com a sua perna. Qual perna que você joga ela pra cima? Pum, direita. A própria direita? A própria direita. Eu já faço com a direita. Eu faço o contrário aqui. Eu faço com a direita também. Você faz com a direita? E você é destro. Eu sou canhoto. Canhoto. E levanto com a direita. Então eu que faço errado. Você faz com a própria perna que você chuta? Com a própria que eu... Então vai servir meu... Então o que você fez? Você rolou ela aqui. E aí você teve que arrumar o corpo pra fazer. Você vai rolar um pouquinho pro lado que você quer. Pra cá. Que aí você já pega ela do lado certo. Eu vou rolar ela pro pé que eu vou chutar. Exatamente. O que você fez? Você rolou isso aqui, ó. Você rolou reto. Então você teve que arrumar o corpo pra pegar. Se você rolar ela pra cá um pouquinho, você já pega na passada, ó. Essa aí ninguém nunca me deu essa dica, hein? Essa dica ninguém nunca me deu. Mas o primeiro movimento ela levantou. Ela só não me passou. Só que ela subiu reto. Isso. Se você fizer pro ladinho, você já tá levando ela onde você quer. Deixa eu tentar. E aí você só vai jogar a bola pra cima. Quero ver. É, eu tava jogando ela pra frente. Agora eu vou pra cá. Então vamos fazer o seguinte. Eu e o Enzo vamos fazer em você. Tá. E depois você vai replicar. Tá. Só que a gente tem que fazer o gol no Fla. Vem mais pra cá pra não chutar tão de festa. Eu primeiro? Fla, já vamos te castigar. Eu primeiro? Deixa eu ir primeiro. Você vai primeiro? Vou. Tô observando. Você faz com a direita. Então puxei pra cá. Dei a lambreta. Ai. Vai vocês agora. Eu. Bola rolando. Puxou. Isso. Finaliza. Boa, boa, Enzo. Como vocês já são canhotos, vocês já jogam pro lado. Exatamente. Como você faz com a direita, é o mesmo desenho. Então em vez de você jogar reto, você vai jogar pro ladinho. Jogou pro ladinho, ela já tá encaixando no seu pé. Vamos ver se eu aprendi. Bora. É isso. Oi. É isso. Mais uma. Foi do ladinho, né? O chapéu não passou, mas o movimento foi certo. A bola encaixou no seu pé, não você encaixou o pé na bola. Se eu tivesse um Falcão na minha vida há 10 anos atrás, eu jogaria melhor futebol. Deixei o recado. De novo. Leva a bola pra direita. Pra cá, né? Isso. 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 Isso, garoto. Aí. Você conseguiu. Certo? Da lambreta você conseguiu. No final, nós vamos repassar todas as estações. Mas agora nós vamos pra outro movimento. Tá. Qual movimento você quer? Um... Um vôlei de primeira, uma... Um elástico. Um elástico. Que eu gostava. Bora então. Eu acho que a história do elástico, que é o que você quer agora, é a mesma história da carretilha. Uhum. Eu vi que parado você consegue. Parado. Eu quero ver a mesma coisa rolando. Deixa eu ver você fazer, pra depois eu e o Enzo corrigir. Esse é o elástico que eu aprendi. Não tem problema. Bora. Tá roladinha. Tá roladinha. E? Isso parado. Quero ver rolando agora. Ó, andando eu nunca risquei, hein? Então vai. Ó, corre. Vai. Já me atrapalha todo. É até mais difícil do que a carretilha. Muito mais. Qual que é o interessante? Vamos lá pra aula agora. Você tá me marcando. Eu quero dar o elástico em você. Você fica aqui. Tá. Ali tá a manchinha preta. Aonde que vai o meu pé? Você desce, você vai. Parte de fora do pé. Se eu tô que eu vou te dar um outro drible, eu carrego normal. Mas como eu sei na minha cabeça que eu quero te dar o elástico, parte de fora. Então cheguei o você, fiz que fui pra lá e venho pra cá. Então se você só levar ela aqui, aí você vai encaixar o pé pra fazer o elástico. Não. Já carrega aqui, ó. Ó. Já tô com a perna que eu quero, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não vou normal. Eu já vou com a perna aqui. Você já vai carregando ela aqui curtinha. Entendi. E aí com a direita, aí você vai aqui curtinha e tum. Entendi. Como você é destro, você vai dar o elástico e ela vai sair pra esquerda. Quando ela sair pra esquerda, você dá um corte pra direita pra finalizar. Que é o que eu vou fazer. Então repara. Lado de fora. Dei o elástico. Cortei pra esquerda. Aí é gol. Meu pai, como vocês viram, ele tem uma certa dificuldade com a perna direita, eu não tenho tanto. Então tem essa opção de finalizar mais rápido. Você dá o elástico, a bola já tá ajeitada pra você chutar com a perna direita e eu vou tentar chutar com a perna direita. Você não é minha dominante, mas vou tentar. Boa. Boa. Boa Enzo. Boa Cris. Você tá uma puta bomba. Você, Cris. Vamos. Entendido? Entendido. Carregando a bola com a partida de fora do pé. Entendido. Sem pressa. Pode tirar. Bora. Isso. Isso, tá bom. Faz o gol. Vai ter mais uma chance. Boa Flá, boa Cris. Cris, o que é interessante nessa? Correções. Correção. Quando você dá o elástico, ela foge pra frente. O interessante é você não perder o controle da bola. Então, ó, eu sei que eu quero a bola aqui. Então, ó. Ela pode vir um pouquinho diagonal. Você faz o elástico mais próximo do corpo. Quando você joga na frente, possivelmente o cara vai roubar a bola. Então, o que você pode fazer? A hora do elástico, você gruda o pé na bola, você empurra a bola e muda a direção. Se ela vier pra sua esquerda, você vai fazer isso e vai finalizar. Entendi. Ô, pai, que eu percebi também que ele tava dando dois toques normalmente no elástico. Ele tava levando e depois cortando. Não é um movimento único, né? Exato. Não, normalmente é um movimento único. É, não. É que eu fiz sem movimento único. Isso. Isso. Igual ele falou. Você arrasta a bola e depois você puxa. Isso. Tem que deixar tudo uniforme, né? Você só muda o movimento quando você vai mudar a direção. Foi. Entendi. Agora, se você fizer isso e isso, você foge do elástico. Eu já perco também. E vai perder o que você faz. Chegou a hora do elástico. Empurrei e virei. Tá. Entendeu? Tá. Vai mais uma. Deixa eu tentar. Vamos lá. Carretinha eu peguei de primeira. Vamos ver o elástico. Cantinho do pé. Carrega. Foi. Empurrou. Boa bola. Ó, melhorou, já. Muito boa bola. Já melhorou. Já aprendi rápido, velho. Você tinha 10 anos atrás da vida dele. Foi muito bom. Depois nós vamos repassar tudo isso. Tá. Qual que você quer agora? Ó, uma parada que eu gosto, mas pode ser em seguida. Pedalada. Só que eu gosto da sua pedalada. Você pode me ensinar, não sei se eu vou pegar, mas aquela que você joga pra cá. Dribble e falcão? Dribble e falcão. Tem que saber sambar isso aí. O que você vai fazer? Vai pisar com a sua perna direita, você vai rolar ela pra cá, vai chutar em falso com a esquerda e vai buscar ela. Entendi. Então tem que ser uma velocidade aqui, ó. Rolei, chutei, busquei. Chutei, busquei, chutei, busquei. Chutei, busquei. Então a perna que você chuta em falso é a mesma perna que você busca. Então você é destro. Presta atenção. Pisei na bola. Rolei na frente do meu corpo, chutei em falso, busquei. Então esse chutei em falso, esse chutei em falso é reto. Você tá fazendo isso aqui, ó. Não, você trocou a perna. Joguei, chutei e peguei. Joguei, chutei e peguei. Chute em falso e pega. Aqui você rola, ela só serve pra rolar. Isso na velocidade de palcão, como é? E aí o que a gente faz? Faz quando você tá me marcando. Por que eu fazia isso? Quando eu chego aqui, que eu faço esse movimento, o marcador vai lá, aí eu puxo pra cá. Já buga a cabeça do marcador na hora. Não tem como marcar. Dá pra fazer o exemplo também, que eu tô passando atrás de você. Você finge que dá pra cá. É, o Enzo, por exemplo, faz o que vai passar aqui pra receber a bola. Eu faço isso aqui, opa, puxei. Você já acha que a bola vai vir em mim, entendeu? Você combina já com o outro jogador, você passa, eu puxo o chute. Cris, você, vai fazendo, eu vou te corrigindo. Tá. Se eu puxo com a direita, eu chuto com a esquerda. Não, você não mexe mais o pé no chão. E se tá no chão, fica. Você é destro. Isso. Só usa esse aqui pra rolar a bola e apoiar. Rolei e apoiei. Rolei, chutei, parei. Faz de novo com a direita, deixa eu ver. Ó, só serve pra isso, ó. Rolei pra cá e parei a perna. Essa perna não sai mais do chão. Então, rolei, chutei em falso, isso. Ah, tá. Boa. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, vai puxar e já vai arrumar pro seu pé bom. E já vai chutar no gol. Exatamente. Caraca. Exatamente. Aí, aos poucos, quando você pegar o movimento, na sua casa, você vai treinar. Entendi. Pô, vou treinar pra quando jogar uma pelada, eu fazer. Então, você pegando o movimento, aí é só... Aplicar. Aplicar. Aí é só aperfeiçoar. Então, Cris, vamos lá. Vamos lá. Você pegou. Peguei a bola. Jogou pro lado. Apoiou. Fingi. Joguei. Exatamente. Exatamente. No final, nós vamos falar de... Finalização. Faz mais uma. Vem mais perto. Quando você vai rolar, pra você chutar, o que é interessante você fazer? Fez, certo? Quando você puxa, você pode rolar ela mais na diagonal. Você vai ter mais base pra chutar. O que você tá fazendo? Tá jogando pro lado. Entendi. Aí, pro lado, você não tá tendo base pra chutar. Eu mando o falcão e puxo pra finalizar. Exatamente. Já virou pra coisa. E aí, no final, que a gente vai repassar tudo, você vai ter que fazer com mais velocidade. Tá. Bora. Isso, garoto! Que isso, Cris. Muito bem. Excelente. É isso, né? Excelente. É isso. Queria ter tido um falcão na minha vida, 10 anos atrás mesmo. Eu tô aqui com meu filho, vai fazer 18 anos. Eu tenho 43, tá? Já pode ser preso. Já pode ser preso. Gada de tio, né? E você foi pai recentemente. Muda a vida, né? Muda demais. Você começa a entender o que seu pai falava, o que que era. Tudo, tudo, tudo. E como eu fiz, eu me organizei meu gaiuzinho esses dias aqui. Ele tá com quanto tempo? Tá com um ano e dois meses agora, lá. E você tá com quantos anos? Eu tô com 26. Você tá com 26? 26. Ah, vai ser bem parecido quando você tiver a minha idade. E dá pra curtir e botar. É uma energia que eu vou ter, sabe? Acho que meu pai não teve essa energia, que meu pai hoje tem 70. Ele me pegou, já me teve tarde. Sim. E essa é uma energia que eu vou ter com o Gael, que, pô... Isso faz toda a diferença, cara. Isso daí muda a vida. Eu falo pra ele agora ter o meu filho no meu canal. Aliás, você é o primeiro convidado que tá participando com ele oficialmente no canal. Que honra, honra. E é muito legal, porque... A gente ia ver referência pros filhos, né? Total. Então é muito legal ter eles próximos. Você é o herói dele, né? É, e assim... E ele é o meu, porque a gente, quando é pai, a gente valoriza até as vezes mais o filho do que o filho é a gente, né? Total, total. Mas é uma troca de energia que é muito legal. E aí que você vai perceber o dia a dia o quanto que é especial ser pai. Eu tenho ele mais um, eu tenho dois enteados, é muito legal. Casa cheia, é bom, né? Quatro homens. Quatro homens? Um de 17, três de 14. E queria ter uma menina ou não? Cara, se eu... Agora eu quero uma menina pra ficar o casal. É, se tivesse que ter, teria, mas ter os quatro moleques e eu que joguei bola, pegar os quatro... É perfeito. Puts, cara, não tem comparação. Às vezes vai viajar na praia, os quatro batendo bola, né? Dois contra dois. Eu gostei demais. Da hora. Ô filho, e você que começou um canal um tempo atrás, agora você tá no meu? Sim, sim. O Chris com certeza foi uma inspiração, né? Sim, eu acompanho o Chris há muito tempo, até tava conversando com ele, que eu assisti o filme dele, né? Eu fico louco. Da hora. E, pô, eu gosto muito da sua história, até porque você era muito rejeitado, né? Eu vi na escola que você sofria um pouco de... Eu tinha a minha... Eu era na minha bolha ali, né? Sim, então a galera não te zoava, né? Te zombava por isso e hoje, graças a Deus... Era algo incerto, né? Sim, sim. Hoje você pegou algo muito certo, né? Tem os primeiros que vão tomar paulada no início e depois vira algo concreto. Eu tomei paulada há 10 anos atrás. E hoje você toma paulada com 15 anos. Ninguém tá preparado pra tomar paulada com 15 anos. Tomei muito, tomei muito. Tava na escola. E também era uma aposta, porque o YouTube não é o que é hoje uma realidade, né? Deu tudo certo. Eu acho que o Cris é um dos que garimpou pra muita gente. Sim, sim. Eu acho que acreditar nos sonhos é o clichê, mas é você olhar pro que você sabe fazer e acreditar naquilo. Pô, com 18 foi a idade que eu saí da casa da minha mãe e falei Mãe, tô indo morar sozinho e vou apostar no YouTube. Eu tranquei meu curso de cinema que eu tava fazendo e falei Vou me dedicar 6 meses ao YouTube. Com 18 anos eu saí de casa. Em 6 meses meu canal bateu 1 milhão de inscritos. E aí eu já comecei a ajudar minha mãe e meu pai a mostrar que tava dando certo. Aí comecei a ter uma vida financeira sustentável, que me sustentava. E aí decolou. E aí eu falei, pô, porque eu acreditei, porque eu falei, vou sair de casa. Vivi um mês no perrengue sozinho, morando sozinho, comendo miojo todo dia. Mas depois aconteceu, então acredito em noções de vocês. Valeu. É isso. É o clichê, mas é verdade. Cris, seguinte. Nós fizemos alguns movimentos, só que eu vi que a finalização... Tá ruim a minha. Eu vejo que você vai com medo de chutar bola. Eu vou afobado. Tipo, preciso finalizar. Arrumar um corpo. Então vamos lá. Falar, vai lá. Então vai, vou fazer esse último movimento seu. O que que acontece com você? Quando você faz aqui, que você tira pra chutar, você faz isso aqui, ó. Você busca a bola lá assim, e a bola não sai forte. Então o que que você tem que fazer? Tirei. Repara o meu pé de apoio e onde ele tá na bola. Ele pisa do lado da bola e eu pego a bola em cheio. O que que você tá fazendo? Você tira pra cá, você busca a bola lá longe e ela sai devagar. E a direção? Claro que isso aí é uma coisa que você vai ter. Eu quero buscar aquele ângulo de lá, certo? Então tirei pra cá e... Ela vai. Ficou uma travessão de rebarba. Porque eu avisei ele, senão ele não ia pegar não. Então, Cris, o que que é importante? Pé de apoio. Apoiei e esperei a hora certa de bater, certo? Às vezes você vai pegar no bico aqui, vai te atrapalhar. Mas é interessantíssimo você pensar nisso pra você ter firmeza de chute. A direção é igual ao drible. Você vai praticar e vai melhorar. O chute é isso. Pé de apoio perto da bola. Vral. Chutei. Tá. Pé de apoio mais perto da cima. Tira lá na diagonal. Aqui. Isso. 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 Pá. Já melhorou. Já melhorou. Então é isso aqui. Tirei. Preencha o pé. É isso aqui, Cris, ó. Tá. Certo? Aqui, né, ó. Isso. Pega mais em cheio, né? Na segunda ele já pega, velho. Eu tô falando. Eu precisava dele na minha adolescência. E quando você praticar, Cris, você vai perceber a velocidade, você vai perceber a força. Você viu que ela já foi mais força? Total. Ela já vai... Você preencha a bola. Você sente no pé que você pegou em cheio, né? Exatamente. O que que você faz? Você tava arrastando. Você faz isso aqui, ó. Assim não sai forte. Agora aqui, eu chuto a força que eu quiser. Não deu nem tempo ali, ó. Não dá tempo. É diferente dessa batida aqui, ó. Que aí você tira. Só que o que que você faz? Nenhuma coisa nem outra. Essa foi com efeito, né? Essa foi com efeito. Então vai de novo que você foi bem. O importante é você evoluir. Tu trouxe. E... Puta, peguei errado. Mas é esse movimento. Peguei aqui, ó. Chapa, né? Como que é? É peito. É aqui. É. Pé pra baixo. Como se você estivesse alongando aqui, ó. Pé pra baixo. Preenche o pé. Vai de novo. O movimento tá certo. O movimento tá certo. Tá faltando tempo de bola, eu acho. Tempo de bola. E o tempo de bola que você fez naquela primeira. Cris, seguinte. Fizemos a lambreta. Ficou a bola rolando. Fizemos o elástico. O elástico. E o drible do Falcão. Sim. E a finalização. E a finalização. E o que que é importante? A finalização você vai usar dentro. Por exemplo, quando você dá a lambreta. Se ela for pra sua perna esquerda. Não tenha pressa. Que você já driblou o cara. Arruma a bola pra você chutar confortavelmente. Então não adianta você dar uma lambreta. E a bola vir ruim e você chutar de qualquer jeito. Você perdeu o drible. O importante é. Se você passou do cara da lambreta. Você já matou o cara. Você tem tempo de dominar, arrumar e chutar. O importante é você finalizar bem. Elástico é a mesma coisa. Foi pro seu pé ruim. Já driblou o cara. Arruma o seu pé bom. Aí você lembra. Tem que preencher o pé. E a mesma coisa no drible Falcão. Vamos dar uma passada? Vamos. Enzo, vamos passar nós dois uma. Vamos, vamos. Vamos fazer uma disputinha eu e você com o Flá. Tá. E ele só vai colocar em prática depois. Beleza. Legal. Então nós vamos passar duas. Puta pai e filho. Gostei, quero assistir. Nós vamos passar duas. Duas. Ele duas. Só que eu e você. Paga a janta. Tá bom. Quem paga a pizza hoje? É sacanagem. E eu só assisto. Você é o que vai tomar o chapéu. Ah, eu fico aqui. Azar seu. Pode vir mais. Pode vir mais que eu vou trucidar esse goleiro aí. Então eu vou fazer duas seguidas? Faz duas seguidas. Então fechou. Ih, ih. Caramba. Um e zero, certo? Tem que fazer um pelo menos pra te deixar no compromisso. Antes de você fazer, se liga no toque. Trago a bola pra cá. Ó, chapelei. Vai, meu goleiro. Tem que sentar pelo menos uma pra continuar no jogo, né? Então vai. Aí. Vai, caralho. Um a um. Acertei a minha primeira. Acertei a minha primeira. Se eu acertar essa, eu já largo na frente, então. Então vai. Bora. Ah, Flá. Vocês não erram uma, carretilha. Uma roda é você. Cris, agora você põe em prática. Tá. Vocês estão ao turnê. Não erram uma. Uma. Nem sequer errar, erra. Lembra dos toques? Lembro. Depois que você deu a lambreta, esse movimento já foi. Tá. Aí você se arruma pra você chutar confortável. Tá. Bora. Foi bom. Já preencheu o pé. Você errou a direção. Mas você preencheu o pé da bola. É aquilo de afobar pra chutar. Eu vou ajeitar pra chutar agora. Se você deixar ela descer um pouquinho mais, ou se você ajeita ela, você tinha finalizado melhor. O que você tem que lembrar? Já driblei o cara, então não tenho mais pressa de finalizar. Aí você vai finalizar que nem agora. Você pegou ela aqui. Se você pegar ela aqui ou ajeitada, era melhor. Mas você tem mais uma. Isso, dominou com calma. Isso. Boa bola. De novo, de novo. Rebote. Bolaço, Cris. Primeiro foi. Agora elástico. Tá. Você vai chutar de direita? Vou chutar de você também. Não, eu não. Então eu vou ajeitar. Você quer que eu chute de direita? Mas eu não vou chutar. Você não quer passar vergonha, né? Eu não vou chutar. Aqui. Aqui. Preenchi. Cortei. Cortei de novo. Sem olhar. 2x1 pra mim, Coenzo. Mais uma. Ó. De ladinho, não esquece. Preenchi. Cortei. Pra cá. Vai. Eu tenho que ajeitar pra esquerda também. Pode ajeitar. Problema seu. Porque eu falei no vídeo que quem puder chutar de direita é melhor num jogo, né? Com certeza. E você tem obrigação. Porque eu já parei de jogar. Você tá começando. Mas você nunca chutou. Não precisou. Eu fiz 3 mil gols. Imagina se eu chutasse com as duas. Tinha 6 mil. Isso. Ah, não. Não quero saber. Errou. Problema seu. Essa foi valendo. Vai mais uma. Vou ajeitar pra esquerda essa também. Faz se quiser. Não, mas ganhar do pai não tem como. Eu já ia aceitar a derrota. O quê? Tem o x1 no canal dele que eu ganhei dele. É? Tá me devendo uma pizza. Uma vez de 50 ele ganhou. É verdade. O quê? No x1 no seu canal tá uma zero pra mim. Então vai. Vai. Boa. Enganou o ladrãozinho. Que ladrãozinho. Por quê, ladrãozinho? Não coloquei pra minha perna? Sentiu o DNA do pai. Olhou pro lado. Vai, Cris. Você agora. Já vou indo aqui, ó. De cantinho no pé. Pode ir? Pé pra fora. Fui. Isso. Empurrou. Isso, garoto. Boa bola. Boa bola. Você chutou certo. Porque como você chutou de direita, bola pra cá, você deu de bico. De bico, ó. Eu no futsal, por que eu nunca precisei usar direito? Porque eu fazia justamente o que você fez. O bico. Bola pra cá é bico. Você desce. Bola pra cá é bico. Eu ia falar isso. Eu queria jogar dois futsal. Eu nasci pro futsal. É, nasceu pro futsal. Meu pai só não foi o Falcão. Vai mais uma. Arrasta. Arrasta. Sem muita velocidade. Pode ir. Isso. Agora arrastou e cortou. Arrumou. Pé cheio. Aí, garoto. Muito melhor. Boa, Cris. Interaço. Chutou mais forte. Mérito do Falcão que pegou. Certo é isso? Foi bem, né? Foi bem. Foi bem. Muito bem. Você pega as dicas muito rápido. Chutar forte ou fraco é característica. Tem jogador que chuta forte, tem jogador que chuta fraco. Mas o seu movimento já foi certo. Você estava inteiro e você chutou a bola. E o drible foi bom e a ajeitada foi boa. Passou, né? Sim, sim. Pegou a bola inteira. Passei no elástico. Exatamente o que ele falou. Às vezes você chuta mais fraco, mas isso pode também colocar a bola onde você quiser. Dribble Falcão. Bora. Dribble Falcão, Cris. Mesma coisa. Rolei, chutei em falso, peguei. Ajeitei pra chutar pro meu pé bom. Atenção, Cristian. Ó. Joguei, chutei, furei, ajeitei. E pau no gol. Prau. Aqui tem que ser pancada nele, que o Flamarão fica me tirando onda. Fiz, tirei. Caraca. Tá 3x2, certeza? 3x2. Vral. 3x3. Eu morri a artilheira ali. Foi. Dei a bola pra quicar na frente dele. Bora. Pega essa, Flá. Agressivo, hein, velho? Agressivo. 4x3? 4x3 pra você. 4x3 pra mim. Agora você, Cris. Lembra dos toques. Vem mais perto. Tá. Bora. Vamos lá. Ótimo. É isso. É isso. Aí, Cris. Uf. Muito melhor. Goleirão salvando cantinho. Muito melhor. Mais uma pra mostrar que aprendeu. Vou fazer. Vai ser o drible falcão com gol. Vem mais perto. Valendo. Ó o que o marcador faz. Fui. Cortou. Arjeitou. Isso. Sem pressa. Boa bola. Já melhorou a força. Já melhorou a ereção do corpo. Muito bom. Cris, a evolução do primeiro movimento com os toques. Você sente que melhora muito? Muito. Muito. Acho que faltaram dicas pra mim pra exercer o futebol de forma correta. Faltaram dicas. Não é na vida. E a gente tá falando... Falta um treinador. Aqui eu tive um treinador por uma horinha. Gente, olha como é importante você ter... Como o Cris falou. Ter um treinador. Eu não precisava ser jogador profissional, mas melhora. A gente tá falando que ele fez três movimentos. Então qual que é o mais importante? Ele pegar o que que tem que fazer. A hora que ele praticar... Aqui ele fez três. Imagina ele fazendo dez, vinte, trinta. Por isso que eu falo, a repetição te faz melhor todos os dias. Então é uma coisa que eu fazia quando eu jogava, depois dos treinos, ficava dando bicicleta, ficava dando chapéu. Verdade ou mentira? Desde os quatorze, quinze anos. Então a repetição faz isso. Em dois movimentos você já melhorou. Imagina agora chegar... Pô, deixa eu lembrar o que o Falcão falou. Eu quero voltar aqui no canal pra ter aula com você. Pra aprender mais movimentos. Você quer voltar? Não. Você já vai voltar semana que vem. Tô dentro? Vamos fazer a bicicleta? Vamos, aí pro próximo vídeo. Pro próximo vídeo. Bicicleta, voleio e pedalada. E pedalada que eu queria, isso. E aí, Enzo, o que você acha? Vamos fazer mais uma com ele? Muito legal. Eu acho que até vai ser um nível dois, porque é um pouco mais difícil. Nível hard agora. É, o nível mais... Merece, né? Gente finíssima, parceiro. Posso voltar? Vou fazer mais um gol nele. Já pra passar semana que vem. Fechou. Mas nós vamos aumentar o nível. Mais um vídeo do canal com o convidado super especial, o Cris Figueiredo. E semana que vem ele estará aqui com a gente de novo. Agora nível hard. Cris, obrigado. Vamos pra mais uma. Valeu, valeu. Valeu, Cris. Bora.